Hoje é o penúltimo dia do nosso Guerra de Jujutsu Kaisen Mod. E meu Deus do céu, galera, eu tô um pouco nervoso porque eu tô dois dias atrasado. Mas eu já tô bem forte, porque hoje eu vou atrás disso daqui, ó. Especial Grade Scorer. Até porque a missão de hoje é derrotar três Gojô. Então se eu conseguir derrotar três Gojô, se eu conseguir derrotar só um Gojô, eu já consigo tá pegando isso, provavelmente. Então eu vou derrotar os três Gojô pra tá vendo se eu consigo chegar ao nível máximo de Feiticeiro Jujutsu. Eu também tenho esses dois livros aqui, que no caso um eu consegui com o Tereba que tava me devendo e um com o Tessive que também tava me devendo. E eu vou tá testando a minha sorte, clicando aqui no Handle, pra ver o que vem. E eu peguei de esmalte... Cara, eu não sei... Uh, simples expansão de domínio. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo. Mas eu acho... Cara, eu acho que esse daqui é o do Sukuna, galera. Deixa eu ver. Vamos ver. Tá, tô soltando aqui. É o do Sukuna. Nossa, rapaziada. Eu peguei os poderes do Sukuna. Open. Nossa, é, é muito forte. Nossa, é muito forte. Strong Attack. Cara, eu acho que agora que eu sou o Sukuna eu posso farmar, galera. Deixa eu ver o meu tapa. É, o meu tapa tá razoável, não tá tão poderoso assim. Deixa eu testar aqui minha força com algum bicho forte, que eu não consegui testar direito naquele dali. Bom, mas aqui na frente quem é? É o Gojô? Não, não é o Gojô. Deixa eu ver aqui com essa maldição. E um, dois... Oxi, nossa, aguenta bastante tapa, hein, galera. Ah, mas se bem que eu tô na mão, né? Talvez na espada seja só um hit. Deixa eu ver se eu acho mais alguma maldição aqui por perto. Ih, meu Deus do céu, esse cara eu acho que vai fazer uma... O que é isso, cara? Crazy, sai daqui, cara. Vai travar seu PC. Não, eu tô indo embora, mano. Eu só tava de passagem, velho. Valeu. Cara, mó humilde, cara. Ele ainda avisou que ia abrir a expansão de domínio pra não travar meu PC? Gostei dessa atitude, velho. Tá, mas ali, ó, tem um bicho perfeito. Eu acho que eu vou tentar lutar contra ele. Tá, vamos ver com a espada. Meu Deus, travou foi o servidor. Foi nem meu PC que travou, galera. Travou o servidor. Vamos ver quantos tapas esse maninha aqui aguenta com a espada. Oh, aguentou um tapa. Mas eu tenho que tomar cuidado pra ele não me mandar. Dois tapas. Ah, dois tapas ele é derrotado, galera. Deixa eu ver se... Hum, Sukuna. Se eu derrotar o Sukuna, eu acho que eu passo de nível. Vamos ver. Opa, e aí, Kratos? E aí, Kratos, te voa? Mano, o que que você tá? Como você... Uh, alguém liberou seis olhos. Você viu? Tereba liberou seis olhos, cara. É, ele falou que tinha pegado o Gojopo. Uh, aí é da hora. Eu tô de Sukuna, cara, eu acho. Eu também. Você tá de Sukuna? Oh, só que eu não sei usar os poderes. Vamos fazer uma batalha só pra eu treinar, mano? Uh, bora. Você tem que usar a minha força e a gente pode voltar um pouco. Não, eu espero. Mas você vai fazer, tipo, a batalha sem espadada ou só com poder? Você sabe, mano. Por mim, eu não faço. Não, pode deixar... Tipo, vou deixar você escolher. Mano, eu não tenho expansão, cara. Mas se você quiser tentar usar... Mas você tem uma horaga? Ah, eu não... Eu tô de Sukuna, cara. Você esqueceu? Mas você tem um bagulho de uma horaga? Ah, não. Pode ser. Então vai. Vai dentro de expansão. Quando você quiser, então. É o Sukuna, cara. Eu ia derrotar ele agora, mano. Nossa, eu já vou atrás dele também. Porque eu preciso... Eu quero muito pegar aquele bagulho de cor de especial. Então, eu acho que se eu derrotar só um Gojo, eu já consigo, cara. Porque eu derrotei uns três Sukuna, cara. Ah, eu já derrotei uns dois, três também, cara. Então. Eu não consegui ainda. Ó, pelo que eu ouvi falar, tem que derrotar um Gojo e um Sukuna, mano. E como eu já derrotei três Sukuna, acho que um Gojo vai. É, pode ser que sim, hein? Será, mano? Hum, talvez. Eu vou atrás. Tá, pode falar. Quando você falar que tá valendo, eu vou atacar. Vaga espalhada, né? Você que sabe. Bora só poder. Vamos só poder, vamos só poder. Vai, vai. Demorou. Nossa senhora, você já usou. Mas sabia que eu ia quebrar a expansão de domínio, mano? Toma. O quê? Ai, eu vou quebrar a expansão. Tô quebrando a expansão de domínio. Beleza? Ah, tá usando... Ué, me surto no domínio quebrou. Eu quebrei. Eu tô usando o domínio simples. Nossa, eu me ferrei. Calma aí. Nossa, eu me ferrei pra caramba. Ah, mas eu não tenho expansão de domínio. Toma. Ah, vamos espadar, então. Ah, você quer ir na espadada? Então vamos, então. É. Calma aí. Eu acho que... Na espadada eu perco, eu acho. Ai. Nossa, a espada é forte. Nossa, mas eu tomei tua mão. E aí, Tessive? Que isso, Tessive? Salve, salve. Nossa, achei que você ia me derrotar, mano. Que susto. Eu tô dando muito dano. Mano, na mão você tá tirando três corações. E com a espada? Vem aqui. Testa. Fiquei com quatro corações de vida. Não, tá forte, tá forte. Você já alcançou a última grade, mano? Cara, acho que sim, mano. Eu farmei pra caramba. Como é que eu vejo isso? É assim, você vai em Ask e Advances. E aí, no último livrinho, tem o negócio que é com a Nether Star, tá vendo? Ah, desbloqueei já. Uh, então você já é o feiticeiro no nível máximo. Cara, se eu derrotar um Gojo, eu acho que eu já consigo, mano. E eu aprendi uma habilidade aqui interessante, eu acho. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. É que, na verdade, eu acho que eu tô Tsukuna. Então, se eu usar a habilidade lá, acho que a gente vai acabar morrendo. Você tá Tsukuna? Eu tô Tsukuna também. Usa aí, usa aí. Tá Tsukuna também? Aham, usa aí. Ai. Tem habilidade Tsukuna? Eu tô com Tsukuna, olha aqui, ó. Não, não, essa habilidade que eu usei é do Tsukuna. É que eu não quero usar... Eu vou usar o... Tipo... É esse mesmo, é esse mesmo. Esse malevolente xerinde, que é de 1500 aqui, é do Tsukuna, não é? A expansão de domínio dele? Eu acho que é, cara. Ainda não tem expansão de domínio dele. Nossa, não! Não, esse daqui não é do Tsukuna, não. Você é o jugo, cara. Não, não, mas foi eu com o Zé, não. Ah, eu tô até vendo ele aqui. Ele que tá aqui? Tá, tá aqui em cima. Eu vou tentar quebrar aquele. Nossa, galera, expansão de domínio trava muito pro computador. Que isso? Nossa, eu vou tentar derrotar ele aqui, galera. Senão esse bichinho aqui vai encher o saco. É, só não pode acontecer isso. Nossa, galera, eu voltei num lugar bem aleatório. Com vários Tsukunas e eu vou até perder. Que isso? Nossa, eu já nasci apanhando e bugado no bloco. Meu Deus do céu, galera. O Crazy só se lasca. Bom, mas agora que eu já fui derrotado pelo Tsukuna, eu vou ver se eu encontro algum Gojou pelo mapa. Porque eu acho que se eu derrotar só um Gojou, eu já consigo tá liberando o nível máximo. E eu quero tá testando as habilidades do Tsukuna. Eu acho que eu vou até tentar desbloquear, galera, a expansão de domínio do Tsukuna, mano. Talvez seja algo bem forte e bem roubado. Bom, mas vamos seguir o nosso caminho procurando o Gojou. E, minha gente, aqui na frente eu achei o Gojou. Tá, deixa eu ver se eu consigo lutar contra ele. Ah, eu não acerto com essa espada. Com essa também não. E com essa eu acerto. Tô acertando o Gojou. Tá, eu acho que tem como lutar com ele, então. Com essa espada eu tô acertando o Gojou. Deixa eu descer aqui. Vem, Gojou, você não vai escapar, mano. Nossa, mas ele é muito forte, galera. Tá, mas o bom é que essa espada... Derrotei o Gojou, galera. Derrotei o Gojou, galera. Mas deixa eu ver se eu consegui pegar. Eu acho que ainda não. Vamos ver aqui no terceiro. É, eu não peguei. Eu vou ter que derrotar mais um Gojou, cara. Tá, mas o primeiro Gojou, como o servidor tá meio lagado, eu consegui derrotar bem rápido, mano. Vamos ver se eu já consigo encontrar outro Gojou por aqui. E aproveitar que eu tenho a espadinha que quebra o Infinity dele, mano. Vamos atrás desse Gojou aí. Rapaziada, eu tava andando aqui soltando. Eu liberei a expansão de domínio. Vocês viram a conquista? Olha aí, ó. Eu tava só aqui soltando poder pra treinar, mano. Que da hora. Cara, deixa eu ver aqui a expansão de domínio. Tá, eu sei que ela... É, é essa daqui. Malévron Shine. Eu falei o nome tudo errado, mas não tem problema. Mano, eu liberei agora, velho. Literalmente agora. Ô, você quer tentar, mano? Vamos lá, vamos lá. Vai, quando você falar já. Vai. 3, 2, 1. Fala. A expansão de domínio. Nossa, vou usar... Vou usar a minha também. Também. É, galera. Kratos não sabe ainda quebrar a expansão de domínio, mano. Já derrotei ele duas vezes. Meu Deus do céu. E a Kill nem contou pra mim. Aquela skills tá bugada. Mas não tem problema, não. Nossa, olha a minha expansão de domínio. Isso aqui é muito roubado, mano. E olha o tanto de gente que eu tô derrotando ali. Kratos perdeu duas vezes, mano. Tá, deixa eu vir aqui a Advanced. Ainda não liberei esse daqui. Putz, falta só liberar a última grade mesmo, mano. Que difícil. Vou atrás de outro Gojo. Rapaziada, eu derrotei um bicho aqui e acabei de pegar duas coisas. Que, no caso, é o Six Sears do Gojo. Cara, mas eu não sou o Gojo. Eu sou o Sukuna. Será que compensa mais eu continuar como o Sukuna ou tá usando os seis olhos do Gojo? Putz, aí vocês vão ter que comentar pra mim o que que é mais importante, cara. Mas, beleza. Falta derrotar ainda mais dois Gojo e eu vou atrás desses dois Gojo. Beleza, rapaziada. Vou tentar derrotar aqui. Ai. O nosso último Gojo. Cara, eu vou até usar esse daqui pra ver se eu consigo bater. É, eu tenho que usar esse daqui pra quebrar a expansão de domínio dele, né. Boa, eu tô usando o domínio simples. Aí eu quebro o Infinity do Gojo. E agora eu vou ficar batendo. Cara, como tá lagado, eu acho que vai ser bem rápido pra derrotar ele, ó. Porque eu tô dando bastante hit, as hits vai demorar pra contar. Mas quando contar, vai contar numa vez só, tá ligado? Ó lá. Vou ativar agora o meu negócio. Ai. Cara, eu tô muito lagado, véi. Mano, é por... Você tá conseguindo acertar esse Gojo aí? Você tem que usar a espada que quebra o Infinity dele, mano. É essa daqui, ó. Ai. Calma aí que ele tá me travando. Ah, é que eu tô. É essa daqui, viu? Ah, só que você tem que usar o domínio simples. Ah, entendi. Acho que eu peguei o esquema agora. Cara, eu acho que ele vai derrotar nós dois, mano. Vou te ajudar. Nossa, esse Gojo tá muito forte, cara. Não acerta, negra. O pior... Não, não acerta. O pior é que esse lag do servidor ajuda o Gojo a ficar mais forte, mano. Verdade. Mas acho que ele tá a poucos tapas, véi. Será, mano? Eu acho que sim. A gente bateu muito nele. Ai, calma. Rapaziada, olha o lag de eu estar lutando com o Gojo. Já era pra eu ter derrotado ele há muito tempo, mano. Oh, boa! Crazy contou pra você? Mano, pra mim não, mano. Mas contou pra você, cara. Tá de boa. Caraca, crazy contou essa, mano. Cara, mas eu acho que eu vou levar em consideração o que contou lá na missão, né? Que tem que derrotar são três Gojo? É três Gojo que tem que derrotar? Eu acho que é três Gojo pra você ganhar o livrinho, tá ligado? Eu já derrotei dois com esse. Nossa, é três, cara? Caraca, é muito. Então, Kratos, como o tempo tá curto, eu já vou correr atrás do último, mano. Ah, vamos lá. Vou com você, então. Ah, vamos. Marcha, marcha. Rapaziada, o servidor travou e o Kratos sumiu. Mas eu encontrei um Gojo aqui na frente. E se eu derrotar esse Gojo, vai ser o último que eu tenho que derrotar. Então, já vou tentar derrotar ele. Meu Deus do céu. E vou aproveitar e tentar usar o lag do servidor a meu favor e bater muito nele. Ai. E ooooh. Boa, derrotei mais um Gojo, cara. Agora que eu derrotei os três Gojo, no próximo episódio eu vou ganhar mais um livrozinho. E ao total eu vou ficar com dois. Mas eu vou aproveitar e vou tentar usar mais os poderes do Sukuna. E vou desafiar mais pessoas pra luta. Então, quem eu ver pela frente, eu vou tá desafiando. Espero achar adversários à altura. Achei humilhante ali na frente que eu acho que deve tá lutando. Não sei, vou tentar chegar lá. Ô, ô, Tereba. Ô, Tereba. Oi. Cara, eu peguei os poderes do Sukuna, mano. Eu queria testar. Vamos fazer uma luta? Bora. Mas aqui não, porque tem vários NPCs e o tecido tá ali, ó. Ah, então vem pra cá. Vamos por aqui, ó. Aqui, eu acho que aqui tá bom. Então, quando você falar, eu luto, cara. Cara, eu acho que você vai perder isso aqui, véi. Você acha que eu vou perder, cara? Eu acho que você vai perder, mas beleza. Ah, não tem problema, mano. Quando você falar, já, então. Tá, já. Tá, beleza. Uh. Toma. 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 Ai, você tá de Gojo? Tô. Nossa. Toma. Ah, então pra quebrar isso daí, eu tenho que usar isso daqui. Ai. Eu acho que você tá usando errado. Ih, tá. Tô usando a certa. Ah, e aí, Terebinha? Sem expansão de domínio, né? Sem... Ah, você que sabe. Pior que realmente você tá usando a certa, véi. Tô. E aí, você tá tomando dano, Tereba? Eu tô. Tá muito pouco. Muito. Ai. Eu tô quase sendo derrotado, Tereba. Eu também. Tô com três corações. Nossa, mas que três corações que passa rápido? Três corações. Dois. Ui. Nossa, você é muito forte. Um. Você é... Você é muito forte. Ah. Boa. Conseguiria derrotar um Godiol, galera. Cara, eu quero ver se eu encontro outro, mano. Ô, ô, ô. Quer lutar comigo? Cara, é que falta só você. Você vai lutar na roda do Maharaga na sua cabeça? Mano. Não, mano. Eu só quero lutar, véi. Não, não. Pode ser. Pode ser. Valendo. Valendo aqui que tá na minha cabeça. Você é? Pode. Quando você falar já, mano. Demorou, então. Eu posso estar na roda do Maharaga. Tá, e se eu ganhar, o que que você ganha? O que que eu ganho? Sei lá. Uma cap, que eu sei que você tem. Pode ser? Vale tudo? É. Uma cap. Aham. Vale tudo? Mano, eu acho que sim. Vale, vale, vale. Demorou. Quanto você quiser. Pode contar. Um, dois, três. Valendo. Tá, já vou chegar quebrando aqui. E vamos usar isso, galera. Nossa, travou muito. Eu tô travado, galera. Eu não sei o que tá acontecendo. Uh, é expansão de domínio. Eu sabia. Tá, tô usando o domínio simples. Deixa eu tentar sair. Nossa, caí. Nossa, eu acho que eu já vou voltar. É, já ia voltar desse jeito. Desse jeito. É, já ia voltar desse jeito, galera. Nossa. Ah, galera. Infelizmente, eu travei. Mas como trato? É trato? O cara me matou. Oi, amigão. Usou o domínio simples na hora errada, hein? Não, mano. Sabe o que aconteceu, mano? Isso daí quebrou o meu computador. Mas regra é regra. Tó. É, por isso que eu te parquei. Isso podia tudo, né? Não, regra é regra. Eu concordo. Mas você quer fazer uma batalha sem espaços de domínio, então? Vamos, pô. Vamos, vamos ali na prainha. Vamos, quando você falar, no 3. 3 e... Valeu. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Vamos tentar soltar esse ataque aqui primeiro. Ele vai ativar o Infinity. Ele tá de Infinity. Ele tá de Infinity. Uh! Ele ativa o Infinity e solta, galera. Tem que ficar ligeiro. Tem que ficar ligeiro com isso. Tá. Eu tenho que tentar chegar perto dele. O complicado é esse Infinity. Ah, na água eu bugo. Tá, ele tava sem Infinity ali. Na água eu bugo. É. Na água eu bugo, galera. Calma. Tem que tentar sair dessa água. Boa. Tô acertando. Ai. Só que os poderes dele é muito forte. Tá, mas tá sem Infinity. Sabia. Tá sem Infinity. Ai. Vamos tentar. Tá sem Infinity. Tá sem Infinity. Uh! Tá, não sei o que eu fiz. Ele tá vindo na mão um pouco. Ah! Perdi. Perdi. Essa batalha foi da hora, galera. Foi da hora. Nossa. Eu acho que compensa mais eu usar o Gojo do que o Sukuna, mano. É bem difícil jogar de Sukuna, cara. E eu vou pedir pra vocês comentarem, galera. Se na final eu jogo de Sukuna ou de Gojo, mano. Tá tudo muito complicado. Tá confuso. Sempre travando. Mas é isso. Eu vou tentar jogar a final pra ganhar. E eu já consegui o meu objetivo de hoje, mano. Então eu vou ter livros na final. Então eu vou poder trocar. E como eu já tenho um livro aqui, vai ser bem de boa pra eu tá conseguindo mais.